Eu não mereço isso, hein? Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês pediram demais pra eu fazer mais vlog. Eu não sei porquê, porque assim, eu como todos os dias a mesma coisa. Hoje vai ser um pouco diferente minha alimentação, porque mudou um pouquinho. Mas assim, me conta aí por que vocês gostam tanto de vlog. E me conta aqui também o que mais vocês querem ver, porque eu quero fazer vlogs diferentes, né? Quero coisas diferentes pra vocês. Mas se quiserem saber o meu dia, hoje eu vou no dermatologista também, tô super ansiosa. E vou mostrar tudinho pra vocês. Vem comigo. Para! Primeira coisa da vida. Eu falo isso desde quando? Desde 2019 pra vocês. Ou 18. No vídeo que era... Não sei quantos hábitos que você precisa ter na sua vida. Gente, você que esquece de beber água, já se compromete com um copão de água na hora que você acorda. E você que tem problema no intestino, meu amor, toma essa aguinha aqui de manhã. E ao longo do dia também. E depois me conta, porque tem certeza que vai melhorar seu intestino. Fora que dá aquela acordada, porque a gente tá desidratado dessa noite toda de sono, que a gente usou água pra um monte de reação enquanto a gente tava dormindo. Desidratação da o quê? Cansaço. Bebe água. Se você não aguenta um copão, né? Porque às vezes a gente acorda meio enjoado, dependendo da pessoa. Beleza, mas tenta beber um pouquinho, pelo menos. Colocar meu relógio pra carregar. Porque hoje tem corrida. Gente, dura uma semana a bateria desse relógio sem carregar. Tem noção? Ele é mara. E carrega aí 30 minutos inteiro. Tá vendo, gente? Todo dia eu faço a mesma coisa. Mas aí gostam de ver. Mas é isso, gente. Eu tenho rotina. Muda às vezes um pouquinho o horário. Porque, por exemplo, se eu vou dormir mais tarde, tipo ontem à noite, né? Simplesmente começou uma obra às 10 da noite. Uma britadeira. Eu achei que fosse que eu ia acordar mal-humorada. Cordei bem até. De repente é porque eu ia gravar vlog. Aí eu, né? Tenho que ficar positiva. Mentira. Aí tá essa bendita obra aqui, que estão construindo um prédio. E também esse avião. Muito barulho, gente. Eu liguei ontem pra denunciar o barulho pela primeira vez. E me falaram. Sabe o que que me falaram? Que pode ser que tenha autorização. Gente, às vezes é uma e meia da manhã. Uma e meia da manhã. Aí eu acordo e não consigo dormir mais. Teve um dia na semana passada que eu dormi exatamente três horas a noite inteira. Duração de três horas. Gente, eu não sou ninguém sem minhas oito horas de sono. E bem dormidas. Aí eu tenho sido mais flexível. Então se eu por acaso fui dormir mais tarde, porque eu trabalhei até mais tarde. Eu coloco o despertador pra um pouquinho mais tarde. Pra eu equilibrar, né? Se não é uma crise de ansiedade. Hello. Sabe uma coisa em relação a isso de beber água de manhã e tomar o meu shot matinal? Às vezes eu acordo com um tiquinho de fome. E hoje eu acordo com um pouquinho de fome. E aí depois que eu bebo um copão de água. Tomo meu shot, tomo meu café. Eu perco a fome um pouco. E aí o que eu percebo é... Não é que eu estava com fome. Eu realmente estava desidratada. Eu estava com sede. Porque quando a gente dorme a gente realmente fica desidratado. E o centro da fome e da sede no cérebro, eles são próximos. Então às vezes eles se confundem. Às vezes a gente está com falta de água e sente uma fome um pouco mais exercebada. É óbvio que você está com fome, come. Tá? Água, líquido não mata fome. Não é pra ter medo de ter fome. É pra comer. Tá bom? Mas às vezes eu penso assim. E eu acho treinar em jejum. Aí a gente fala, hum, será que eu já estou com fome? Eu acho que vou comer uma bananinha antes de ir. E eu bebo meus líquidos. Melhor. Aí eu treino e na volta eu como. Oi, gente. E eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo o link. Pra vocês encontrarem o shot matinal da Sublime. Ele é maravilhoso. Muito prático. Olha isso aqui. Ele já vem com limão desidratado, vitamina C, gengibre, cúrcuma, camu-cama. É uma fruta, tá? Super antioxidante. Expirulina. Eu tô lendo ao contrário no celular. Pimenta do reino, pimenta preta. E própolis. Eu li ao contrário. Vem 30 doses. Então dá pra você tomar 30 dias direitinho. É uma latinha bem compacta. Eu levo na malha e tudo. Mas também tem sachê. É uma explosão de antioxidantes. Pra gente acordar já maravilhosamente bem. E quando a gente tá em jejum, a gente absorve muito melhor as coisas. Então, por isso que é interessante a gente tomar o shot em jejum. Mas pode tomar em qualquer outro momento do dia também. Thaísa, água de manhã precisa ser gelada, morna? Tanto faz, gente. Pode ser pra outro ambiente. Se você quiser estimular um pouquinho mais o seu intestino, fazer umas contrações, venda mais, coloca água gelada. Isso aqui mudou a minha vida. Pratico demais. Eu botei uma caixinha de perguntas. Perguntando assim, gente, o que vocês querem ver nos vlogs? Aí você já arrumação da casa. Gente, no caso eu não arrumo. Não tem arrumação. Mentira. Deixa eu falar. É que eu voltei de viagem já tem dois dias. Mas eu ainda não consegui desfazer as malas. Tão corrido que tá. Hoje, que é um dia um pouco mais tranquilo. É um dia eu fico em casa fazendo planos alimentares. Mentira. Na verdade, hoje era dia de atendimento. Eu pedi pra não marcar ninguém essa semana. Eu fechei a agenda dessa semana porque tô com muitos projetos novos e eu preciso dar conta de finalizá-los. Eu vou fechar hoje as últimas coisas, ajustes pro desafio de sete dias que eu vou fazer pra vocês lá no meu Instagram, gratuito. Sete dias leal, que eu sei que vocês amam. Vão ter lives, vai ter lista de compra. Gente, tá muito incrível. Depois eu... Logo depois eu já vou abrir outra turma da comunidade leal. E eu tô também no meio de um projeto. Aqui pro canal. De gravação. São três meses de gravação. Em breve eu vou contar pra vocês. O que vocês acham que é? E aí... Tá, em relação à arrumação da casa. Hoje eu tenho que lavar roupa. Eu que lavo roupa. Não gosto de passar roupa. Então eu terceirizo isso. Eu vou juntando tudo. E aí, sei lá, uma vez no mês eu chamo uma pessoa pra passar a roupa pra mim. E aí... Vou tomar uma vez de sabor tradicional. O sabor mudou, tá, gente? Nessa fórmula 3.0. Mudaram algumas coisas da composição pra melhor. E aí, aqui no meu prédio tem um serviço de limpeza diário. De lavar a louça. E limpeza mais superficial. Assim, varre, passa pano no local à vista. Não vai lá na patilheira de cima. Não arrasta o sofá. E aí, quando essa moça aqui vem passar a roupa pra mim. Ela faz essa limpeza um pouco mais profunda. É uma coisa que eu gosto de fazer limpeza da casa. Mas eu não tava tendo condições de fazer, assim. Sério, não tava dando tempo. Mas lavar a roupa eu gosto de lavar. Eu sou chata com a minha roupa. E é isso. Vou abrir uma mensagenzinha pra gente. O minuto que você está vivendo agora é o mais importante de sua vida. Onde quer que você esteja, preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procuro aproveitar ao máximo o momento que está vivendo. Tirando todas as vantagens que puder. Para seu aperfeiçoamento. Amém. Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância, para que possa reerguê-los e se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Gente, amei, hein? Printa aí. Eu estava falando sobre rotina, gente. Vocês têm rotina? Vocês já entenderam a real importância pra gente ser produtivo? Organizado? Controlar a ansiedade? Sabe? Pra tudo da rotina? Tem gente que tem medo de rotina. Cara, eu acho ela tão necessária. Ela é imprescindível pra mim. De verdade. Como que podem falar que rotina é ruim? Assim. Eu não me vejo fazendo todo dia exatamente as mesmas coisas. Eu gosto de um dia gravar, no outro dia atender, no outro dia fazer sei lá o que. Mas o horário certo das coisas eu preciso ter. E mais do que o horário certo, o meu ritual. Nossa, gente. Se eu não tenho rotina, eu fico perdida. E se também tem essa bagunça aqui, eu fico agoniada. Parece que a energia não flui. Eu vou desfazer essa mala. Antes de começar a trabalhar. Confesso que eu tô errada um pouquinho. Eu tô substituindo meu livro da manhã, grande parte das vezes, por aula da pós. Mas eu ando muito sem tempo. Eu ando muito sem tempo pra assistir aula. Então, no início do dia, é um momento que ainda não tá com muitas distrações. Apesar de eu estar recebendo tantas mensagens de pequena aqui pra resolver. É onde eu tô conseguindo. Mas já vai terminar. Já vai terminar. Hoje é corrida. O treino dessa semana tá bem curto e intenso. Porque no domingo eu vou fazer uma prova de corrida de 5km. Quando a gente faz uma prova mais curta. Porque eu fiz outro dia de 10, né? Por isso que eu tô falando curta. A nossa intenção maior é correr muito rápido. Tenta fazer assim. No mínimo, tudo bem. Sempre tem esse objetivo. Mas... Ah, deu pra entender? Dá pra gente fazer uma velocidade muito mais forte. Por um período muito curto. Por exemplo, eu tô com o objetivo de fazer esses 5km. Em 25, 26 minutos. Na verdade, botaram esse objetivo pra mim. Se eu não tá feio desse objetivo, não. Então, o treino hoje, ele é intervalado. São dois treinos na semana intervalados. E um longo, contínuo, né? Então, os tiros, as corridas, elas estão mais, às vezes, curtas. Com uma velocidade muito maior. Se bem que não tá tão curto, né? Porque um quilômetro hoje, os tiros... Não é por tempo hoje. Hoje é por quilômetro. Então, eu vou aquecer. Como sempre. Depois eu vou ter... Eu vou deixar o print aqui. Um quilômetro. Correndo muito forte. Três vezes. Intercalando com caminhada. Depois desaquece. Me desejem sorte. Essas velocidades são as velocidades que... Eu e meu professor, a gente já fez vários testes. E a gente já sabe que são as minhas velocidades, entendeu? Então, outras pessoas poderiam fazer esse treino. Mas, com certeza, em velocidades diferentes. Gente, como é legal correr com um planinho assim, feito pra você, sabe? Gente, é outra coisa. Correr da sua cabeça. Você fala, ai, vou lá. Daqui a pouco você fala, ai, vou parar. Já cansei, hein? Cara, quando você tem um negócio a seguir, condiciona muito mais a mente. É muito legal. Gente, eu tô gostando de correr. Eu que sempre reclamei. Nesse momento, eu tenho 90% da minha língua queimada. Eu tô gostando de correr. Não tô mais gostando de malhar. Tô indo. Tô correndo na pista menor do parque. Porque isso me dá agonia. Sempre me dá agonia que você fica correndo em 50 voltas pra dar o negócio que tem que dar. Eu sempre corri na maior. Mas a maior tem muita curva, ladeira. Gente, como é que pode? Quero fazer uma minha maratona. Realmente. Não vai dar pra ser a minha língua queimada. A esteira tá dando problema. Porque quando desligam ela inclinada, tá problema. Mas eu tenho fé, porque eu não quero ir pra rua. Essa aqui. Vamos? A velocidade. Funcionou. Que cimento. Minha bela. Neném. Nossa amiga linda. Tá fudindo por a gente. E a gente volta pra malhar firme. É vídeo. Na minha dieta nova, eu coloco duas colheres de tapioca. Gente, aí, olha só. Pra vocês usarem pouca tapioca, tem que usar uma frigideira pequena. Peneirar também ajuda, mas essa aqui que eu compro, ela dá pra espalhar bem. Aí, essa é a minha técnica pra fazer uma tapioca com pouca tapioca. Gente, aí colocar muito óleo, manteiga, o que for pra fazer qualquer tipo de comida. Seja um ovo, um arroz. Claro, são calorias desnecessárias. Então, assim, ou não usa, ou usa o mínimo possível. Eu gosto de botar, tipo, um pingo. E espalhar. Aí, eu tô usando dois ovos. Gente, esse vídeo não vai ter o sofrimento do último vlog, que eu fiquei sem ovo por conta de vocês. Pra fazer um dia inteiro comendo só coisas prontas. E pra fechar, uma fatia de queijo. Aí, eu coloco aqui assim. E eu deixo esquentar. No outro dia, vocês me mandaram assim. Taísa, por que que você só come a uva verde? Tem algum problema com a uva roxa? Gente, não. É preferência. E eu ando na vibe da uva. Quem é que me acompanhava na época que eu tava na vibe do Kiwi? Vocês lembram? Moro, vocês têm perguntado muito o que que eu coloco na minha pele. Eu tenho usado, eu tenho quase dois meses, eu acho. Esse creme aqui, esse Kesser. É o único produto deles, não é publi. Eu ganhei, mas eu não, tipo, não sou paga, nem nada. E eu tô gostando demais. Ele tem um antioxidante, que é o resveratrol, se eu não me engano. Tem também ácido hialurônico. Probiótico. Eu achei isso muito curioso. Eu acho que isso faz com que se trate mais a inflamação da pele. Olha o que que é legal. A nossa pele, ela é um grande órgão, tá? Nosso maior órgão. E ele tem uma barreira de bactérias que protege a gente pra não entrar, não penetrar um vírus, uma bactéria, um agente infeccioso, qualquer coisa. Então, o tratamento com probiótico faz a gente deixar essa barreira mais fortalecida de bactérias. E aí faz com que a gente tenha menos infecções, menos coisas. Eu achei isso muito legal. E com o enzima Q10. Eu achei muito interessante porque eu descobri que algumas pessoas não reagem bem à vitamina C, que é um poderoso antioxidante, assim como o resveratrol. E aí, não sei se é impressão minha, tá? Porque eu também não tinha uma reação ruim à vitamina C, tipo, não tinha espinha e tal. Mas eu reparei que eu tô com menos um pouco de espinhas. Eu com mais frequência apareciam umas bolinhas, uns negócios assim meio, sabe? E eu tô sentindo que tá melhor. Eu não sei se é impressão minha. Mas, de qualquer maneira, eu vou hoje na dermatologista e eu vou mostrar pra ela esse creme que eu tô usando. E vamos ver o que ela acha, né? Se ela vai me manter usando, se ela vai me passar outras coisas. Eu não sei. É uma nutricionista. O dermatologista é uma indicação da minha amiga. Tô muito ansiosa pra ir porque, gente, eu vou fazer 30 anos. Eu vou fazer 30 anos. Nossa, está batendo a crise dos 30. Quem aí já passou dos 30 e teve essa crise ou quem tá passando por essa crise? Porque a gente acha que, assim, meu Deus, 30 anos, o que a gente idealiza? 30 anos eu vou ser muito adulto. Eu vou estar muito milionário. Eu vou estar muito, tipo, casado com filho. E aí, tá chegando nos 30 e eu tô assim, caraca. Será que era isso? Não sei. Tá batendo. E aí, eu... Nem vai cair na produção de colágeno normal. E aí, por que eu tô indo mais no dermato? Eu quero fazer esses estimuladores da produção de colágeno. Sabe? Ultraforme. Tem uns negócios aí que a gente faz que estimulam a produção de colágeno. Então, eu tô indo com mais mesmo esse intuito pra ela me passar esses procedimentos. E aí, eu... Se ela me passar, se ela achar que... Ah, Thaisa, você tem que botar mesmo... Enfim, eu conto pra vocês o que que eu vou fazer. Isso aqui não era uma espinha. É o quê? Era um cravo que eu cutuquei e virou uma espinha. Mas fora isso, eu não tô tendo. E as minhas manchinhas estão, talvez, melhorando um pouco. Eu tenho muita marca de expressão. Mas eu sempre tive. Sempre tive. Isso é meu. Ó, eu já tinha mostrado esse protetor solar aqui pra vocês, que é o que eu tava usando. E que eu não desgosto, tá? Ele é transparente. Não quero apertar, não. Mas ele é... Tá, vou apertar. Dá pra ver? Ele é um gel transparente. Da Biang. Maravilhoso. Só que eu sentia... O que não é ruim, mas eu sentia que o produto ainda tava ali na minha pele. Ficava com um toque aveludado. Mas eu sentia que ele tava ali. Aí eu e a Gabriela, a gente descobriu essa marca. Ela também é vegana. A Biang é vegana, vocês sabiam? Uhum. E essa aqui, que é vegana, Pink Chex. Não sei. Ela é bem pra esportistas, triatretas e tal. Ele tem bastão, que é transparente, mas eu acho que tem sim que ser transparente também. Gente, esse agora é o meu protetor oficial. Eu não quero outro, gente. Ele absorve tanto na pele, mas tanto no nível... Gente, juro. Você não sente que você tá com protetor nenhum. E eu tenho pavor de protetor solar. Pavor. Eu tenho agonia. Eu odeio passar protetor, nunca gostei. Desde pequenininha. Acho que fica o negócio pegando na pele. E eu achei muito legal porque é uma marca brasileira criada por mulheres triatletas. Olha que legal. Eles têm outros produtos. Quero conhecer depois. Gente, absorve tudo. E não escorre porque ele é pra esporte. Tchau. Sabe uma curiosidade? Uma outra coisa que eu não gosto que as pessoas façam é guardar minha roupa. A bolsa que vem aqui passar, eu peço pra ela deixar tudo em cima da cama ou do sofá. Que eu mesma guardo. Porque, gente, eu tenho agonia das pessoas guardarem. E eu guardo tudo por ordem. Tem um... Ah, tem um vídeo aqui já com tudo no meu armário. Tipo, aqui tem crópedes. E aí eu boto sempre do preto pro branco. Aí aqui entram as blusas de alça. Aqui vem até aqui o crópede, né? Aí aqui entram as blusas que são de alcinha. Do preto até o branco. Peraí, o que é que tá errado? Aí entram as blusas de manguinha, que eu não tenho mais muitas. Gente, eu botei 53 peças no Enjoei semana passada. Eu mandei pra eles numa caixa e eles vão fazer lá os negócios. 53 peças. Isso que eu já tinha doado muita coisa. Nessas que eu separei do Enjoei são as coisas que estão mais novinhas, as coisas mais caras, né? E aí eu doei... Separei mais coisa pra doar também. E já arrumei mais coisa aqui pra vender e pra doar, gente. Eu tô aí sendo desapegada, como eu falei com vocês. Tô me desfazendo de tudo. E aí aqui vem as blusas de mão comprida. Do preto até o branco. Então eu tenho agonia, entendeu? Das pessoas guardarem as coisas pra mim. E até coisas de luxo. Eu tô vendendo. Já vendi, gente, umas quatro bolsas. Pra vocês terem noção. Eu comecei o ano assim. Cara, não quero ser consumista. Comprar e ter coisas que eu não uso. O meu dinheiro agora é guardar, comer e viajar. Prioridade. Até meu carro eu vendi. Gente, eu não usava meu carro. Ele tinha um ano e meio, seis mil quilômetros rodados. Aí eu falei, ah, por que eu tô pegando o carro? Aí a hora que eu comecei a andar de Uber, o que que acontece? Tô precisando toda hora de Uber. Tô precisando me locomover mais do que antes. Desde move. E eu ainda tenho o jeito certo de dobrar as coisas. Então eu sempre guardo as minhas calças dobradas assim, com o bolso pra fora e a parte do biquinho pra dentro, no armário. E os cabides têm que estar pro mesmo lado. Não é toque, gente. Isso é organização. Porque as coisas no armário vão ficar mais encaixadas e você consegue ver melhor o que você tem. Se cada cabide estiver pra um lado, se cada roupa estiver pra um lado, você não consegue visualizar tão bem. É sério, isso é uma dica boa. Pode ser um pouco de toque também. Mas tá tudo bem, é sobre isso. Esse produtinho aqui foi uma descoberta de uma amiga minha. Sabe quando a roupa tá limpa, você não quer lavar, porque, né, vai ficar desgastando a roupa, mas tá com um cheirinho de perfume? Você dá uns espirrinhos. Dá uma balançada e pronto. Gente, isso aqui é maravilhoso. E o cheiro é como se você tivesse acabado de lavar. Muito maneiro. Muito legal mesmo. Ah, isso aqui também desamassa a roupa facilmente, que diz. Não uso pra isso, não. Vou testar, peraí. Tá, essa blusa aqui, ela está bem amassada. Eu tenho que botar pra passar, mas eu também tenho que jogar esse negócio que ela tá com cheirinho de perfume. Não sei se eu tô fazendo isso perto. Ah, gente, não sei. Eu acho que essa daqui não tem jeito, não. É só se fosse pouquinho. Esses sapatos estão separados pra eu lavar? 50 anos. Um dia eu vou ter tempo. Agora eu tô desfazendo essa bolsa pra guardar. Gente, minha sogra não me fez trazer os colos de polvilho? Ai, gente, isso é minha tentação, mas eu tô controlando. Toda vez que eu como, eu substituo o carboidrato da minha infeição. Tipo, a tapioca, o pão, e eu como com o ovinho, com queijo, pra dar proteína. Ai, isso também me evita de comer muito. Mentira, não evita muito não, porque eu acabo comendo bastante. Mas é melhor. Te evita pico glicêmico. Vai lá no meu Instagram pra você ver os vídeos que eu botei sobre pico glicêmico, que são muito importantes de você assistir. Tô sentindo esse cheirinho de organização, de energia que vai fluir. Oi, gente, olha só. Eu tenho muita, mas assim, muita dificuldade de concentração. Muita. Sempre tive. Eu até fico pensando se eu tenho um pouco de TDAH. Algum nível, talvez. Depois da ansiedade, isso acentuou. Porque a pessoa que é ansiosa, ela nunca tá prestando atenção no presente. Ela tá sempre pensando no futuro, né? Então, a gente faz, às vezes, as coisas automáticas, sem estar percebendo. Eu também tenho a mania de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, você não tem aquela atenção plena. E aí, é óbvio que a memória vai falhar. A concentração vai falhar. E é realmente porque você não prestou atenção. Porque você estava ansioso. Você estava fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. E, pós-Covid, eu acho que piorou a minha memória. Ainda mais, gente. Não sei se, ao mesmo tempo, fiquei com muitas tarefas. Foi coincidência. Mas eu vejo muitas pessoas falando sobre isso também. Então, eu preciso ter o mínimo de distração. Eu já tenho essa dificuldade. Então, eu preciso ter o mínimo de distração. Eu preciso estar com a casa organizada. Eu preciso ter pego a minha água. Eu preciso ter pego tudo. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente vai começar a trabalhar, a estudar. Mas esse negócio ali está me irritando. Mas esse pelinho aqui na sabonete está me irritando. Ai, mas a casa está desorganizada. Ai, mas eu tenho que fazer isso. Ai, mas eu não peguei água. E aí, a gente já tem dificuldade de concentrar. E para mil vezes o que a gente está fazendo. Para fazer outras coisas. Então, eu faço antes tudo o que eu tenho que fazer. Ai, agora, meu amor, eu vou concentrar. Só que daqui a pouco, eu tenho um médico. Minha dermata. Meio-dia. Então, eu vou trabalhar um pouquinho. E vou no médico. Na volta, eu tenho que ir no correio. Deixar umas coisas. E deixar presentinhos para os meus engajados do mês do Insta. Acabei de responder uma caixinha de perguntas de vocês. Não deu para eu gravar eu respondendo, né? Porque estava usando o próprio celular. Mas agora, eu tenho uma listinha das minhas tarefas de hoje. E eu coloco nessa listinha até as coisas mais simples. Vou mostrar para vocês. Vamos lá, gente. Eu divido segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Para essas tarefas diárias. Eu já tinha mostrado isso anteriormente. E eu vou apagando ou riscando. Botando esse stickzinho do lado. Depende aí do celular o que vai ter. E aí, beleza. Eu vou começar refazendo o plano de uma paciente. Na verdade, eu preciso acrescentar uma coisa aqui. Depois que ela recebeu, ela me pediu. Então, eu também dou esse feedback. Depois que o paciente recebe o plano, ele ainda vai começar a se ligar em algumas coisas, né? Que talvez ele não tenha pensado antes. Então, eu deixo aberto para naquela semana ele ver, colocar em prática. Tirar as dúvidas. E eu mudar alguma coisa se necessário também, sabe? Aí, agora, vai entrar uma parte mais blogueira, influenciadora. Porque eu até tento dividir os meus dias assim. Hoje é a gravação. Por exemplo, quinta-feira, amanhã, eu vou só gravar. E, óbvio, eu vou fazer alguma coisa ou outra depois da gravação que eu precise. Enfim, no computador e tal. Mas o foco é a gravação. Hoje era atendimentos, mas eu tirei. E aí, sexta-feira, normalmente, é um dia livre para botar em prática tudo. Dieta, texto para postar para vocês e um monte de outras coisas. Mas eu precisava muito. Porque eu estou com vários lançamentos aí perto. E eu preciso fechar muitas coisas. E aí, eu preciso anotar tudo o que eu preciso fazer. Porque senão eu esqueço. Fico desorganizada. São muitas áreas diferentes. Então, vocês vão ver, ó. Provavelmente, eu não vou conseguir fazer tudo hoje. E aí, eu vou dividir uma parte disso para sexta. Mas eu vou tentar fazer o máximo hoje. Então, eu vou fazer o plano da minha paciente, né? Revisar. Ah, eu preciso responder o WhatsApp de trabalho. Eu preciso deixar no correio uns equipamentos. O que que acontece? Esses equipamentos, eu comprei lapela aqui, aquele microfone e tal. E veio com defeito, gente. Então, eu tive que fazer algumas trocas e tal. Eles me mandaram agora um novo que, graças a Deus, está bom. E aí, eu vou devolver. Esses que não estavam bons para eles. Aí, eu tenho alguns vídeos novos que eu gravei para os participantes da comunidade Leal. Já estão editados. Eu preciso verificar e colocar lá na plataforma. Tenho gravado dois Reels, mas eu vou esperar eu ficar com a cara bonitinha. Secar o cabelo, botar uma make-leve para gravar. Preciso emitir uma nota fiscal. Preciso conferir a copy. Copy, o que que é? É um texto, tá? Então, quando eu falo conferir cópia, conferir os textos do lançamento da comunidade Leal. Os e-mails que a gente vai mandar, os avisos e tudo mais. A página do lançamento da segunda turma da comunidade Leal, ela já está pronta. E fui eu que fiz tudo e fiz todo o texto. Será que eu dou um spoiler para vocês? Eu estou muito orgulhosa do que eu fiz. Porque eu trabalhava antes com uma equipe que fazia esse texto para mim. E, cara, não estava satisfeita. E aí, decidi que eu ia fazer. Porque eu conheço vocês. Eu conheço o trabalho de nutricionista. A importância da alimentação saudável. Então, eu sei passar isso para vocês com uma clareza muito melhor, né? Então, eu que fiz tudo, gente. Vou te mostrar. É só um spoiler, tá? Olha, gente. Está muito bonitinho. E aí, no final de agosto, assim, eu vou fazer um desafio com vocês. Lembra do 21 Dias Leal? Então, eu também já fiz 7 Dias Leal. Então, eu vou fazer mais um 7 Dias Leal. Vai ser de segunda a segunda. Vocês vão se inscrever. Vocês vão receber lista de compras. Vocês vão ter acesso a um grupo onde vocês vão receber dicas diariamente. A gente vai ter lives no Instagram e aqui no YouTube. Vai ser muito legal, gente. E está linda a página também. Ai, vou fazer para vocês também. Vou fazer para vocês também. Estou fofoqueira hoje. E aí, logo depois que a gente finalizar esse desafio, eu abro a segunda turma da comunidade Leal. Que é um grupo no WhatsApp. Que é um diferencial muito grande de todos os outros cursos em relação a isso. Todas essas comunidades que tem. Porque eu acho que é um contato mais próximo de vocês. Fora isso, tem aulas gravadas. Eu ensino como, né? Vocês fazem grandes escolhas saudáveis. Calcular a dieta. Tem falando lá sobre doenças específicas. Para você realmente se entender e fazer a mudança para você. Porque, cara, a gente tem que entender como é que o nosso corpo funciona. Para a gente aplicar as mudanças. A gente entender o porquê das coisas, né? Por mais que você vá no nutricionista. Você precisa entender porque ele passou aquilo ali para você. Você precisa ser crítico com o post que você vê de um profissional na internet. Para parar de acreditar em tudo. Então eu, na Comunidade Leal, dou essa autonomia para vocês. Fora que vocês ainda recebem lista de compras toda semana, gente. Com várias receitas incríveis. Para vocês não precisarem ficar pensando. Ai, o que eu vou fazer de marmita essa semana? Tem almoço e jantar lá. O que mais? Ai, tem muita coisa. Depois eu mostro para vocês. Chegando mais perto eu mostro. Mas fiquem atentos. Porque como tem um grupo no WhatsApp, gente. Essas vagas são limitadas. O grupo tem tamanho máximo. E essa é a página do desafio, gente. Que coisa linda. Em breve vocês vão ter. Tá errada essa data aqui. Mas tá linda. E aí, aqui. Eu preciso fechar o cronograma, a agenda de um negócio aqui do canal. Vocês querem que eu conte para vocês? Vocês querem que eu conte para vocês? Essa novidade, esse programa novo aqui do canal? Já, já eu conto. Assista esse vlog até o final se você quiser saber. Aí eu tenho que fechar aqui a nova turma. Ajustar toda a plataforma para a nova turma da comunidade leal. Enfim, isso aqui é coisa do suporte que vai ter da comunidade leal. Preciso ajustar. Enfim, é isso, basicamente. Aqui, ó. O pessoal da comunidade leal tá falando hoje. Eu já tinha respondido de manhã eles. Eu nem tinha mostrado, mas agora eu vou responder mais. Essa minha paciente, o que ela pediu foi para incluir no café da manhã também mandioca e inhame. Que ela também come, além de pão, de tapioca. E aí, eu vou te mostrar. Gente, a maioria dos cálculos eu já faço de cabeça, sabe? Mas aí, por exemplo, se eu passei isso aqui para ela de tapioca, que equivale a 24 de carboidrato. Aí eu fui vendo os equivalentes aqui e vou completar no plano. Agora, eu tenho uma paciente que mora nos Estados Unidos. Só falta ela responder. Na verdade, tem muitos pacientes que moram fora do Brasil. Muitos mesmo. E aí, dá muito trabalho. Você tem que procurar os produtos de lá. Aqui no Brasil, eu sem indicar quais são as marcas legais. Eu já conheço de código salteado, né? O whey protein. Por exemplo, eu tô procurando aqui para ela um whey protein legal. Lá tem muita opção, mas assim... Tem que pegar e ver, né? Aí eu tô vendo na Amazon do... Encontrei um bom. Tô vendo na Amazon dos Estados Unidos. Para mandar para ela. Umas opções. Aí é brabo, viu? Aí eu tenho que pedir para o meu paciente mandar foto de tudo, assim, dos produtos. Para eu conhecer. Ver a lista de ingredientes. Ver a tabela nutricional. Conseguir encaixar no plano. Então, assim, realmente é muito demorada a elaboração de um plano. Principalmente quando a pessoa mora fora, né? Porque a gente tem que olhar tudo isso. Até quando a pessoa mora aqui. Eu peço sempre para me mandar foto dos produtos que usa. Porque, às vezes, a pessoa, ela acha que é legal aquilo ali. E nem dá importância. Aí continua usando. Só que... Quando eu pego e vejo, ó... Isso não é muito legal. A pessoa fala, sério? Eu usava como se... Então, ela nunca me mandaria. Porque ela nunca julgaria que aquilo ali é ruim. Entendeu? Eu ia perguntar se vocês iam me julgar se eu almoçasse agora. 11h15. Muito cedo. Mas... Porque eu tenho que sair de casa 11h30. Só que, cara, acho que não vai dar nem tempo de eu comer. Será que eu como? Porque eu estou com fome. Se o meu médico começa... Não, vou comer. Espera aí. Bom, não é publi. E eu até gostaria que fosse. Eu comprei um monte de nizote. Gente, realmente, eu não vou poder ensinar nesse vídeo uma receita de marmita pra vocês. Não estou conseguindo ter tempo de cozinhar. Eu cheguei de viagem na segunda noite. Normalmente é o dia que eu gosto de cozinhar. E aí, na terça de manhã é o dia que eu vou pro babado top. E eu passo o dia inteiro lá. Eu chego lá 9h da manhã. Então, não dá tempo pra eu cozinhar. E eu chego tarde. Então, ou eu tenho pedido comida saudável. Por quê? Não ter tempo pra cozinhar não é a desculpa que eu vou ter pra não me alimentar bem. Por quê? Porque se você não tem tempo pra cozinhar, você vai ter que comer de alguma forma ainda. Você vai comprar alguma coisa. Tá. Então, porque o tempo que você gasta comprando um negócio não saudável é o tempo que você gasta comprando uma coisa saudável. Tem aqui do lado uma coisa de salada que eu compro, que eu monto a salada. Fica bem grande, enche bem a barriga. Muito boa. Bem completa. Você pode botar quinoa. Você pode botar tudo quanto é vegetal, proteína e tal. Meio carinho. Mas tem um PF de comida saudável aqui do lado que a quantidade de comida dá pra dois dias. Você pode pedir qualquer PF de arroz e feijão e é isso. Aí eu pedi leave-up porque eu percebi que ia sair um pouquinho mais barato do que comer na rua. E eu ia controlar um pouco melhor as porções, o tamanho. Então, eu vou pegar alguma coisa. Tem grópolis. Eu adoraria que fosse publi. Porque, imagina, você ganhar um negócio que você gosta e você ainda ser pago pra apostar, mas não é publi. Achei. Cara, não sei, mas eu tô achando isso muito engraçado. Tô louca? A gente precisa ser solucionador de problemas. Quantas vezes eu já falei isso aqui, gente? Quantas vezes? Não adianta a gente se deparar com um problema, com uma dificuldade. Isso em qualquer área da vida. E falar, ai, não dá. Ai, isso aqui. Ai, ficar se lamentando. Você se deparou com um problema, com uma dificuldade, com um obstáculo, você precisa agir imediatamente. Eu sei que isso é muito da minha personalidade. Minha psicóloga fala, Thaís, você precisa ter paciência com as pessoas. Porque você é muito da ação. De repente é do meu signo, né? A Ariana e tal. É da minha personalidade. Eu sou muito da ação. Muito, muito, muito. Pesso até pouco, às vezes. Mas eu tô trabalhando isso. A gente faz terapia pra isso, não é mesmo? Então, eu sou muito da ação. E eu fico, às vezes, agoniada com as pessoas que ficam só se lamentando. E que aí nunca superam aquela situação. Ou que só falam que aquilo tá ruim, que aquilo tá ruim, mas não sai daquilo. Não tô falando nem de relacionamento, tá, gente? Porque relacionamento é difícil mesmo. Mas digo... Vamos supor. Ai, eu... Não consigo me alimentar bem. Cara, depende de você. Não tenho tempo. Comendo uma comida saudável. Porque com isso, você vai ter que comer de algum jeito. Quais são as soluções que você pode ter? Eu, por exemplo, poderia, de repente, ter uma pessoa pra vir aqui em casa todo dia cozinhar. Ou pra vir uma vez na semana, uma vez no mês. Porém, quando eu boto na balança, eu penso assim. Cara, vai me tirar a privacidade. Eu não moro num apartamento gigante, onde a pessoa vai estar cozinhando e fazendo as coisas. Eu vou poder estar num escritório fechado, trabalhando. Isso vai tirar a minha privacidade. Vai ser ruim de barulho. Vai aparecer atrás na câmera. Não quero. Então, eu posso ter uma pessoa, de repente, pra vir uma vez no mês. Num dia que eu tô fora, de repente. E é o que eu faço, por exemplo, em relação à limpeza da casa. Eu chamo uma pessoa, uma vez no mês, assim, pra passar roupa também. E ela vem no dia que eu não estou em casa. É uma pessoa de confiança. Então, não me atrapalha. Entendeu? No trabalho. Então, a gente tá com algum problema, resolve. Qual é a solução que você pode ter pra isso? Para e pensa. Entendeu? Eu sou muito assim. Eu sempre fui, gente. Não importa a minha idade. Não importa a época da minha vida e a situação. Quando eu fiz o meu primeiro e-book, foi a primeira coisa digital que eu fiz. Eu me formei na faculdade. A gente não podia atender online. E aí, eu vi que eu tinha muito seguidor. Mas eu não podia atender essas pessoas ali. Muitas delas não moravam perto de mim pra ir numa consulta. Ou não tinham interesse de ir numa consulta comigo. Ou não tinham dinheiro pra ir numa consulta comigo. Eu falei, cara, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Todas que me seguem. E me beneficiar de alguma forma também. Eu falei, eu vou escrever meu primeiro e-book. Aí eu escrevi meu primeiro e-book de receitas. E com algumas dicas e tal. Foi super legal. E a partir daí, pediram um canal no YouTube. Mas beleza, o que eu queria dizer. É que quando eu fui escrever esse e-book, eu não tinha dinheiro pra pagar uma fotógrafa. Que era 200 reais, gente. E eu não tinha esse dinheiro. Pra fazer investimento. E eu falei, cara, as fotos vão ficar muito feitas. Porque eu já tinha tirado umas fotos. Vou mostrar aqui. Eu não tinha louça bonita. Eu não tinha um celular bom. E aí, eu falei, ferrou. Gente, eu mandei mensagem pra uma fotógrafa. Pra ver se ela queria parceria. Mandei mensagem pra Tânia Bulhões. Que é a maior loja de louças. Famosa, rima, chiquérrima. Aceitou. Falou assim, pode vir aqui. Pega tudo que você quiser. Em troca do eu divulgar. Que eu usei os produtos deles, né. E quem tirou as fotos. Gente. Chegou no dia de tirar foto com a fotógrafa. A gente ia fazer 35 receitas. Foto em dois dias. Não eram 35 receitas assim. Uma panquequinha. Tipo, tinha feijoada. Tinha bobó. Sabe? Coisas elaboradas. Então, eu cozinhei. Lavei tudo sozinha. Montava tudo bonitinho. E ela ia e tirava foto. Eu ia lá pra cozinha correndo. Enfim. Na hora que ela chegou. Pra gente tirar as fotos. Não tinha uma mesa grande. Tipo. Se você vai tirar uma foto aqui. Você precisa que o prato fique aqui. Mas que não apareça o chão. Então, não tinha uma superfície grande. Que não aparecesse o chão. Que fosse reta. E bonita. Lá em casa. Não tinha. A ideia que eu tive na hora. Eu me desesperei. Eu falei. Meu Deus. Eu errou. Porque eu não tinha pensado nisso. Não pensava nisso. Não tinha essa noção. Na hora eu falei. Onde eu posso pegar uma superfície bonita? Pensei. Desmontei na hora meu armário. Peguei as tiras de madeira. E botei. Nossa, gente. Deu super certo. Vou até botar uma foto aqui dos bastidores. E depois dos resultados da foto. Ficaram mara. Fiquei muito feliz. Então, assim. Sejam solucionadores de problema. Fiz um discurso. Me atrasei. Nham. 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 Gente. Tem um menu. Menu. Aqui na clínica. Tô choquita. Eu tomei um cafezinho. Mas não comi o dadinho. Gente. Tu não que lembra. Isso é muito da minha infância. Eu aproveitei que tava do ladinho na casa da minha melhor amiga. E vou passar aqui rapidinho pra falar com ela. Ela que, inclusive, me indicou a dermatologista. E... A gente tá com a vida, assim, muito contupada. A gente fica, às vezes, meses sem se ver. Tá muito difícil. Então, eu aproveitei que tava aqui do ladinho na médica. E passei pra falar com ela. Ela acabou de voltar de viagem. Ela vai viajar esse final de semana. Aí, quando ela tá aqui. Eu não tô porque eu tô lá no Gabriel. E tá esse desencontro. Vou fazer o lanche da tarde. Que vai ser uma panqueca de banana. Lembrando que as minhas quantidades foram feitas pra mim. Que, inclusive, eu recalculei tudo. De acordo com meus objetivos de agora. Meu gasto calódico de agora. Então, aumenta um pouco o aporte de proteico. Aumenta calorias no geral. Tchau. 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 Eu tenho que começar a trabalhar aqui. Numas coisas. Eu vou comer rápido. Mas depois eu quero falar pra vocês sobre a Dermato. Gente. Muitas novidades. Fizemos um protocolo. Ela é uma fofa, Marcela. Quem sabe um dia eu trago ela aqui pra falar alguma coisa pra vocês, né? Vocês mandarem mais dúvidas de Dermato. Porque eu achei ela, assim, super humana. Muito sensata. Sem radicalismo. Sem... Cara. Nossa. Eu amei ela. Oi, gente. E eu tô aqui gravando e já mandando em tempo real pra ler, tá? Porque esse vídeo tem que ficar pronto pra amanhã. Pra ela já ir começando a editar. Olha que loucura. Gente. Um caos está acontecendo. Cara. Acabei de passar 40 minutos no telefone com o banco. Porque meu cartão foi clonado. Tinha compras que eu não reconheci. Ai, Deus. Como se eu já não tivesse com problema suficiente. Coisa demais pra fazer. Aí me surgiu mais esse probleminha ali na lista. Que eu não tava contando. Mas acho que foi resolvido. Gente, agora sabe qual é o meu medo? Gente. Imagina se eu fiz essa compra e eu não lembro. Será que eu vou ser presa? Não, é sério. Porque, tipo, eu posso... Se eu estiver mentindo. Mas aí o problema é o quê? Minha amnésia é o meu problema realmente de cabeça? Pelo menos eu deixei registrada na ligação assim. Moça, e se eu estiver doida? Gente, eu tenho que me preocupar. Alguém é advogado? Aí eu falei assim. Gente, mas será que eu tô esquecendo? Porque minha cabeça tá muito ruim. Muito ruim. Cada dia é pior. Aí eu peguei e mandei ler. A gente comprou algum equipamento na loja chamada tal. Porque a gente andou comprando vários equipamentos. Aí ela não me respondeu. Eu tava no telefone com o banco. Tinha que resolver se eu cancelava ou não e contestava a compra. Aí eu falei. Bom, cancelei o cartão e contestei a compra. Se por acaso eu sumir é porque, na verdade, eu fiz a compra e a polícia veio me prender. Beijo, te amo e obrigada por tudo. Só que a Letícia que trabalha comigo, ela é cheia das histórias também. Aí ela primeiro falou. Clonaram da minha mãe. Ela tem um limite muito bom. E aí ela não percebeu. Só na fatura. Menina, alugaram uma limusine. Foram pra hotel. Fizeram de tudo. Mano, eu fiquei rindo. Ela ligou pro cartão e falou pro moço. Vocês não acharam estranho do nada alugar uma limusine? O cartão com no máximo uma parcela de eletro doméstico? Gente, sério. O brasileiro não tem um dia de paz. Gente. Do nada me veio aqui na cabeça. Cara, vocês não vão acreditar. Gente. Deu ruim. Deu ruim. Mano, mas olha só. Vê se eu não tenho razão. Cara, eu contratei uma plataforma de gestão de WhatsApp que chama DevZap. Tá vendo a propaganda aqui. Aí, beleza? A fatura... O nome deles, sabe na fatura como é que é? Tiago Silva. Pô, gente. Fala sério. Como é que você vai identificar na fatura? Agora ferrou. Na verdade, eu fiz então essa compra. Na verdade, é uma assinatura de um programa de gestão de WhatsApp. Que é DevZap. Que o nome ali tá Tiago Silva e eu cancelei. Eu contestei a compra. E agora? Também continuo precisando de advogado. São 8h15, mas eu estou aqui revisando textos pros vídeos que eu vou gravar. E pra, enfim, artes que o meu design vai fazer. Só isso. Eu vim aqui pra falar isso. Vocês queriam ver um pouco dos bastidores da vida de Nutri, blogueira e empresária. Vocês me mandaram lá na caixinha. Eu não sei muito o que mostrar pra vocês. Essa é a primeira vez que eu tô com uma pessoa fazendo texto pra mim com base no que eu passei pra ele. E aí eu tô corrigindo. Ai, gente, olha só. Deixa eu mostrar o tanto que eu tô corrigindo. Realmente. Eu sou chata. Na verdade, o texto dele tá ótimo. Mas eu que tô mudando algumas coisas com as minhas palavras. Na verdade, tudo que tá em verde. Eu mudei. Pois é. Eu não sou mole, não. Ai, meu Deus. Tô aqui. Ainda não terminei. Tô esperando o Gabriel chegar do curso dele pra gente comer alguma coisa. Ih, a bateria vai acabar. É, pra gente comer junto. Já são nove e sete. Comidinha. Ó, eu pedi uma piadinha. É como se fosse um wrap. É uma massa integral. E vem a minha com salmão defumado, cream cheese, tomate e alface. O Gabriel pediu uma igual a minha, salmão. E uma de frango. Comidinha de frango. Você não sabe o que a Dermato falou pra mim hoje? Você quer colágeno? Mas você tá consumindo quantidade de proteína necessária por dia? Ai. Ai. Nossa, a verdade sempre aparece. Algumas pessoas têm que ouvir, né? Por outras fontes. Sendo de casa, não fala milagre. Eu que diga. Eu vou contar o que ficou definido resumidamente sobre a Dermato. Depois eu quero, de repente, fazer um vídeo pra falar só sobre os meus produtos novos. O meu ciclo novo de tratamento. O meu foco de agora. O tratamento que eu vou fazer e tal. Mas, resumidamente, meu foco maior sempre foi manchas. Então, se vocês verem perto, eu tenho mais manchas. Nessa luz talvez não esteja aparecendo tanto. Eu também, uma coisa que me incomoda muito, que eu tenho muito poro e muito cravo. E é uma coisa que, assim, você trata, você passa produto. Eu tiro e volto, assim, num nível muito surreal. E o terceiro ponto é que eu quero prevenir essa degradação exagerada de colágeno. Que é uma coisa que já acontece naturalmente. E com o passar dos anos, a gente vai perdendo um pouco de colágeno. Então, a pele vai ficando mais flácida, mais fina e etc. E a gente consegue desacelerar esse processo, vamos dizer assim. Através da alimentação, consumo suficiente de proteína. E também de alguns estimuladores de produção de colágeno. Não é tomando o colágeno. A gente fala sobre isso depois melhor. E aí, ela me explicou uma coisa que ninguém nunca me explicou. O meu tipo de cravo, o exagero dos meus cravos, é uma coisa genética. Ela falou, não adianta você ficar passando produto, produto, tirando. Que é, assim, tapar o sol com a peneira. Não, não tapar o sol com a peneira. O que é que é? É você enxugar um alagamento com um pano de chão. Vai continuar produzindo. Ela foi e me recomendou tomar Roacutam. Numa dose muito, muito, uma muito baixa. Mais baixa do que normalmente todo mundo consome. Então, eu vou ter que fazer alguns exames. Ela me passou, vou fazer logo. Depois eu conto pra vocês. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. E vou fazer também um tratamentinho com alguns produtos e alguns procedimentos. O que eu gostei muito da Mar é que ela não é aquela pessoa que quer tapar o sol com a peneira. Tipo, vamos botar um preenchimento aqui, vamos botar um negócio aqui, dar uma maquiada e encher de coisa. Ela prefere fazer tratamentos que vão realmente tratar aquilo ali. Então, vamos supor. Tô com muita linha de expressão. Em vez de mascarar ela, a gente vai, na verdade, fazer uma coisa que vai estimular a melhora dessa linha de expressão. E eu achei isso muito legal. Então, são vários tratamentos. Se vocês terem um vídeo falando especificamente todo esse protocolo que ela elaborou pra mim, eu conto pra vocês. E uma coisa que eu achei muito legal, ela não me encheu de coisa. E ela falou, Thaisa, isso você vai fazer uma vez no ano. Isso você vai fazer duas vezes no ano. Então, você tem uma previsibilidade, uma organização financeira. Porque não são coisas baratas. Não é aquele negócio, ah, vem aqui e agora faz. Daqui a pouco, ah, volta aqui e faz de novo. Né? Então, eu achei isso muito legal. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog meu mais um dia. Vocês pediram demais. De repente, posso tentar fazer um por mês, né? E eu quero saber coisas que vocês querem ver aqui nos vlogs. Porque eu faço sempre a mesma coisa. O que vocês querem ver com mais detalhes e saber. Eu já tinha perguntado e tentei mostrar algumas das coisas que vocês me responderam hoje. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Não esquece de curtir esse vídeo e comentar qualquer coisa, gente. Porque me dá uma moral, hein? Me ajuda. O que que foi? Eu achei bonitinho. Que isso? Ô, para aí. Gente doida. Tchau.